Muito bem-vindos a mais uma temporada do nosso modo carreira jogador. Começamos mais uma temporada agora no PSG. A gente já estava no PSG, mas agora é uma temporada do início, né? Porque pra quem não acompanha, a gente chegou na metade do ano do PSG e o PSG estava disputando a UEFA Europa League e não a Champions. Então, o nosso grande objetivo é conquistar a Champions League. E digo mais, temos mais novidades. Notem que o cabelo da Copa do Mundo fez sucesso depois daquele bug que não ficava assim bonitão. Então, na partida, a gente descobriu que eu tenho que começar a titular pra ele ficar nesse estilão bonitoso aí, charmoso. Vocês estão vendo aí, né, mano? Cabelão da hora. E outra parada aqui, interessante, né? Botei aí o cabelo branco, né? Descolorido, vai. E a barbinha também. E digo mais, a sobrancelha também. Olha aí, manos. Esse vai ser nosso visual inicial dessa temporada, beleza? Vou começar assim. Espero que dê sorte no campo. E temos mais novidades. Vamos jogar também com a chuteira Nike Tiempo Elite. Nessa cor linda, velho. Essa chuteira aqui... Não, sério. Falando sério pra vocês. Me dá vontade de comprar, tá? Na vida real mesmo. Porque é uma chuteira maravilhosa, velho. Eu comprei outra pra mim, né? Eu comprei essa daqui, ó. Até fiz um vídeo sobre. Comprei essa Superfly aqui, cara. Mas fala sério, mano. Aquela Tiempo ali é muito linda. Então, a gente vai jogar com ela. É uma chuteira que eu uso normalmente no modo carreira. Porque eu penso que essa chuteira é mais pro cara camisa 10, tá ligado? O cara que é pensador. O cara que constrói jogada. Que passa bem. E essas chuteiras aqui, ó. Superfly, Mercurial e tal. São pra jogadores mais rápidos. Nosso jogador é mais de ponto. Mais rápido. Não tem nada a ver. Podemos usar essa chuteira aqui, velho. É só coisa da minha cabeça mesmo. Tem mais alguém que pensa assim? Comenta aí. E eu tenho outra novidade também, gente. Notem ali em cima, no meu overall 93. Eu estou com 28 milhões. É muita grana. Cara, hoje a gente vai fazer a maior compra dessa série. Então, já fiquem ligados. Deixa o like. Gente, me segue no Instagram pra gente bater 200k. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Vamos pra lá, beleza? Eu estou fazendo votações. Estou postando vídeos lá também. Fazendo stories com vocês. Então, segue lá no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário fixo. Se eu lembrar. Na descrição, certeza. Mas o que eu queria falar pra vocês ali, ó. Eu estou de ponta esquerda. Por quê, gente? A parada é o seguinte. Essa temporada, eu quero bater o meu recorde de gols em uma temporada, né? A gente conseguiu fazer 93 gols no Real Madrid. 90 gols jogando no Real Madrid e no PSG. Já que a gente jogou meia temporada em cada time na temporada passada. E agora eu queria tentar passar de 93 pra bater o nosso recorde. Pra isso, eu vou começar jogando na minha posição originária, que é ponta esquerda. Que é ali onde a gente destrói. Que a gente consegue puxar pro centro da área e bater bem tirando o goleiro. Não que a gente não jogue bem em outras posições, tá? Mas a nossa posição originária, eu acho que é mais apelona pra gente. Vamos testar, vamos fazer um teste, né? Faz tempo que a gente não joga nessa posição originária. Aí temos um problema. Um problema dos grandes. O Rafael Leão é ponta esquerda. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Se eu notar que ele não entrar mais no time, por exemplo, eu jogo de ponta esquerda. O Mbappé centralizado, o Leão não entra mais de jeito nenhum no time titular. Aí talvez eu volte a jogar de ponta direita. Então vamos fazer esse teste, né? Talvez eu tenha que me sacrificar, jogar na posição que não é originária minha, pra ter o melhor time possível também. Já que o Leão, ele é ponta esquerda. E vocês sabem, né? A CPU aqui, controlando o time, bota onde é a posição deles mesmo. Eu acho que eles não vão inventar em botar ele de ponta direita. Eu acho. E outra coisa importante. Começamos já destruindo aqui nessa nova temporada. Jogando a final da Supercopa da França. Contra o Leão, tá? E depois começa o Campeonato Francês. E temos Supercopa da Europa. Coisa que a gente não conseguiu conquistar ainda. A gente perdeu quando a gente disputou contra o Bahia de Munique. Quando a gente tava jogando no Real Madrid. Então vamos começar com tudo a série. Final de Supercopa da França. Ó, já vi aqui, ó. Ascensio de titular. E temos mais novidade, tá? Gertruida. Eu não sei como é que pronuncia o nome desse jogador, tá? Gertruida na esquerda. Ele é um novo jogador, chegou do City. E o Miquel tá jogando na direita, né? Aquele Jacit não está jogando aqui. O Leão, que fez uma temporada fantástica no Campeonato Francês, né? Ficou disputando com a gente até o finalzinho, basicamente. Tem o Carlson. E o Carlson foi o artilheiro do francês. Então atenção nele. Vamos ver como é que a gente vai jogar na ponta esquerda. E vamos observar o Ascensio na ponta direita. O Ascensio é novidade também. Chegou essa temporada aí. E vamos pro primeiro jogo. É isso, gente. Jogando nossa posição originária de novo. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver se o time vai ficar bom também. Porque eu tô matando o Leão, né, cara? Me dá uma pena deixar o Leão fora do time. É um problema. Seria bom se o time contratasse um ponta direita pelão também. Aí seria ótimo. Aí talvez o Leão ia sobrar mesmo. Mas eu quero observar se o treinador vai botar ele no segundo tempo. Alguma coisa do tipo. O Leão chegando aí, pô. Brandt. Boa. Conseguimos salvar. Lázaro tá batendo, hein? Rapaz, a marcação do Leão tá como? Vamos lá. A gente voltou campeão do mundo, pô. Acabamos de ganhar a Copa do Mundo. Tamo com moral. Boa bola. Já soltei no Mbappé. O Mbappé devolveu. Eu briguei aqui. Acabei caindo. Tô voltando de férias agora depois da Copa do Mundo, né, gente? Então muita calma. Só que, ó, o juiz marcou falta. Mano, esse cabelão tá muito lindo, né? Eu queria ter usado essa cor na Copa do Mundo, mas por conta do bug, eu fui mudando, mudando e, enfim, a gente deixou outra cor. Na Copa, né? Mas agora a gente tá de volta. Vamos lá. Vamos tentar uma batidinha aqui. Lá vai ele. Será que ele acerta? Na batida. Pegou na barreira. Voltou pra ele. De direita. Nossa, defesaça do goleirão. Pensei que ele ia dar rebote e nada. Tá vendo o time. O que ele vai fazer? Jogada rápida. Que isso, mano? O Mbappé bateu, pegou. Nossa senhora. Não deu pra acompanhar, não. Foi muito rápido. Ih! O Mbappé machucado. O Mbappé machucado. Chamaram ali a maca. Cara, se for uma lesão séria, é uma baixa gigante. Do nada levantou. Ai, filho, eu te amo. Do nada o homem levantou. Mas tá lá ainda, gente. Tá sentadinho. Olha o bug. Mano. Não, peraí. Ele foi substituído. Mas vocês viram que ele ficou sentadinho lá? Deixa eu ver se dá pra ver o replay. Tá, a gente já tava pegando a bola. Pra bater o escanteio. Beleza. O Mbappé tava aqui sentadinho, mano. Cara, que bizarro, velho. Seria engraçado se a gente cobrasse o escanteio e ele continuasse aqui. Aí, pronto, né? Ia ser, pô, demais, na moral. Galera, o Rafael Leão entrou de centroavante, hein? Interessante isso. Vamos ver. Agora, medo de perder o Mbappé por muito tempo. Bora, a bola tá com a gente ainda. A gente segura. Vamos levando pra esquerda. Deu um elástico, deu uma giradinha. Tocou lá na ponta. A bola escapou da gente. Contra-ataque do Leão. Botou na frente lá contra a orelha. Tem marcação nele chegando. Bola voltou com eles. Boa, Marquinhos. Agora a gente tem até uma liberdade pra meter uma velocidade aqui, hein? Se manda... Nossa, foi muito bem. Foi muito bem ali o jogador do Leão. Bora. Números da posse de bola. A gente consegue escapar aqui bem. Vamos levando. Os dois estão muito fechados. E o foco tá sendo marcação. Toquei no Leão. Leão, devolve. Domina. Corta pra dentro. Cadê o... Ai. A gente consegue escapar da marcação. Rola a tabelinha. Leão. Se ele deixa passar a bola, é pra mim, mano. A gente foi tabelando ali com o tio Ameni. Mas o Leão se intrometeu no lance. Essa é a verdade, pô. É isso, né? 0x0 nesse primeiro tempo. Futebol bem mais ou menos do PSG. Próprio do Lucas. Tá chegando de férias agora depois da Copa do Mundo. Tá meio... Tá meio sem ritmo, né? Sem ritmo. Vamos lá. Já vou tocar. Esse aqui é estreante. Esse camisa 6 aqui, mano. Já tocou. Agora a gente achou um bom espaço. Vai chegando. Caramba, mano. Não é possível, mano. Nossa, a gente não tá acertando jogada que a gente geralmente faz tranquilo. Lá vem o cara, hein? O Carson vindo aí, pô. Ele é brabo. Segura. Grimaldo bateu. Leão chegando de novo. Grimaldinho. Ai, ai, ai. Errou. Vamos ver se a gente consegue arrancar por aqui. Agora a gente levou. Simana. Lá vem ele pra fazer o primeiro da temporada. Lá vem ele. Ajeitou. Bateu. Gol. Tem dancinha. Tem dancinha do camisa 10. O primeiro gol da temporada. Ele sai. E o detalhe, né? Por ironia do destino. Gol do lado direito. A gente montou no jogo do lado esquerdo, mas o treinador botou no lado direito agora. A gente vai lá e fez um gol do lado direito, né? Será que é o destino pedindo pra gente voltar pra ponta direita? O cara marca, pô. Vai dando o título pro PSG por enquanto. A gente tá lá na direita ainda. Só pra vocês terem uma ideia. Chegamos roubando. Já intentou. Já girou bem. Se manda. Ô, louco. O juiz manda seguir. O juiz manda seguir. Eu achei falta, pô. E o Leonzão vai tentando. Grimaldo. A gente vai dar um apoiozinho aqui. Boa. Boquinha. Não deixa não. Isso. Monstro na marcação. O Leon tenta uma pressão no finalzinho. Os caras tão tudo no ataque, mano. Boa bola. Rancy tocou. Os caras tão com a bola ainda. Já tão com a bola um tempão. Vem bola na área. Não. Escanteio. E agora a gente pode se beneficiar do contra-ataque. Se rolar contra-ataque. Escanteio. Ai, ai, ai. Quase que a bola vem pra gente. Eu vi o zagueirão ali e pensei que a bola ia vir, mano. Escanteio. Escanteio de novo. Vai, 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 vai. Não, perdeu. Perigo, mano. Que perigo. Boa, Donnarumma. Opa, a gente fez a finta. Caramba, mano. O Grimaldo tá jogando muito, tá? O Grimaldo não deixou a gente crescer, não. Depois que a gente fez o gol. Bizarro. Olha a tabela. Traoré bateu. Que defesa. Vamos embora, vamos embora. Pra acabar, juiz. Pra acabar. Acabou. O PSG é campeão da Supercopa Francesa no milagre do Donnarumma no último minuto. No último segundo, né? Caramba, o PSG não jogou bem. O Lyon mereceu um empate, velho. Segundo tempo, o Lyon foi melhor. A gente teve mais competência pra fazer o gol ali. Aproveitamos nossa chance. Uma das únicas chances que a gente teve. Mas o Lyon jogou muito, velho. E o Donnarumma salvou a gente. E agora o título é do PSG. Já começando bem a temporada aqui. Merecem demais esse carinho, Vilani. E o troféu em si é um detalhe. O importante é esse espírito. O time joga pra ganhar. E olha, ainda tem toda a temporada pela frente. Importante. Começaram com o pé direito. Pros canhotos. Com o pé esquerdo. É agora a Caioba. Trava na pose. Chama no zoom. Dá um close. Com a foto da taça, Caio. Todo título é importante, Vilani. Vale o registro. Ok. Mbappé fora por causa de lesão. Vamos descobrir agora o que aconteceu com o nosso Tartaruga Ninja. Caramba, ele vai ficar... Quanto tempo? Vai ficar por um bom tempo. Rapaz, foi sério, hein? Sofram uma lesão, mas não diz ainda o tempo aqui, velho. O Lucas foi considerado o melhor jogador desse torneio da Supercopa Francesa. Mas eu tô curioso. Ai! Sete meses, gente. Ele teve uma lesão no ligamento cruzado. Nossa senhora. Sete meses sem Mbappé. O Tartaruga Ninja vai ficar fora um bom tempo. Tá? Vamos ver o que o treinador vai fazer agora. Eu tô curioso demais. Olha aqui, gente. Uma parada aqui. Solicite um aumento salarial. Tem que ter 94 de overall. Eu vi a galera comentando aí que tem como aumentar o meu overall. Depende de algumas coisas, como algumas habilidades e posições do jogador. Depois eu tenho que ver isso. Me falaram que tem vários vídeos no YouTube ensinando. Eu vou dar uma olhadinha pra ver se vale a pena pra gente, né? Eu não queria também mudar de posição ou mudar alguma característica do Lucas. Eu gosto do jeito que ele é, apesar de, obviamente, querer mais overall e querer um salariozinho maior. Mas, fato é. Eu ia fazer a compra mais cara da nossa carreira agora. Fiquei triste com o Mbappé. Vou deixar o próximo vídeo, tá? Vou deixar a compra pro próximo vídeo. Vamos juntar mais grana aí. E vamos ver o que o treinador vai fazer, cara. Uma perda gigantesca, velho. Não tem, mano. Coisa gigante. Mbappé é um dos melhores do elenco. Um dos melhores do mundo. O cara teve uma lesão no ligamento anterior cruzado. Vai ficar sete meses fora. E o contrato ele vence em 11 meses. O que o PSG vai fazer com o homem, hein? Tá com overall 95. Será que vai vir uma promessa pro ataque? Será que o Leão vai ser o atacante titular? O que o PSG vai fazer, gente? Essas lesão aí de joelho, às vezes, pode acabar a carreira do jogador, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Como a parada é pesada. E bom, gente. Agora a gente também tem a estreia do Campeonato Francês, tá? Contra o Montepelier. E ó. Pô, não tô gostando disso aqui, hein? Eu acho que vou ter que virar centroavante nesse momento que o Mbappé tá fora do time. Porque, mano. A gente tem o Rafael Leão. Mas vai jogar o Scarlett na frente. E o Ascenso na direita. Vou jogar esse jogo aqui, tá? Assim. Mas já pensando no próximo, que vai ser a final da Supercopa da Europa, talvez mudar aí o ataque. Eu ficar centralizado. E o Leão na esquerda e o Ascenso na direita. Ou eu volto pra direita. Mas daí o Ascenso vai pro banco e entra o Scarlett. Tem que saber se esse moleque é bola. Vamos ver o que vai rolar aí. Vamos pro primeiro jogo da temporada do Campeonato Francês. É isso, gente. E agora a gente... Ó, essa temporada praticamente a gente não vai ter Mbappé, hein? Eu cheguei roubando aqui, mano. A gente já vai aqui pela ponta. Ó o Scarlett já tabelando com a gente. Já soltei a bola pra ele. Vamos ver se o moleque é bom. Já foi levantado ali, pô. Que isso. Escantei pros caras. Veio jogadinha curta, hein? Levou fácil. Deu uma seguradinha. Os caras tão voando aqui. Boa, Donnarumma. Vai, vem, vem, vem. Donnarumma. Isso, Donnarumma. Como a gente gosta. Tô sozinho também. Nossa, deu uma adiantada. Nada a ver aqui, mano. Tentando roubar, o cara aguentou bem. Montepelier vai jogando muito. Botando a gente na roda, pô. Na moral mesmo. Os caras vão botando a gente na roda. Vamos empatar o jogo. Olha que jogadaça, Donnarumma. Lá vem os caras de novo. Toque atrás. Ai, ai, ai. Bateu mal. Quem chega, quem chega, quem chega. Não está, não está. Bola nas costas de novo. Só dá Montepelier. Isso. Tentei roubar, não deu. De novo, Montepelier. Vai pressionando para o PSG não ver a cor da bola, mano. Os caras estão jogando muito. Boa, saiu mal agora. Girou mal o jogo, hein. Girou mal o jogo. Tem a chance, Nordinha. Entrou na área. Donnarumma. Ai, ai, ai. Donnarumma. De novo. Caramba, a gente não consegue sair dessa pressão. O time não acerta um passo, um lançamento. De novo. Pressão incrível do Montepelier. Donnarumma pega a bola aí. Derrubou Marquinhos. Boa. Consegui evitar aqui o cruzamento do cara. Vai, filho. Cobra. Que isso, mano. Opa, não deixou correr ali. Foi falta, mano. Só dá Montepelier no primeiro tempo e chute do Donnarumma de novo. Esperei passar aqui o lateral. Ele demorou, mas agora apareceu. Ih, toqueou. Deu certo. Vai, Asensio. Cruzou lá atrás. Tira, Nordinha. Ganhei cartão. Ganhei cartão amarelo, rapaziada. Por causa dessa falta aí, ó. Fui roubar a bola, derrubei o cara com tudo, mano. Os caras estão jogando muita bola, gente. Na moral mesmo. Não estou zoando. Que futebol maravilhoso eles estão jogando. Tira daí. Nossa senhora. Lá vem os caras. Olha aí, dribando todo mundo, tocando bem. Agora vai fazer. Tem a chance na trave. Impressionante. Impressionante. Já tirei dali. Acaba o primeiro tempo. A gente tem que voltar para o intervalo. E arrumar isso aí. Está em uma zona, uma bagunça terrível, mano. Está em uma bagunça gigantesca. Acho que é um dos piores jogos que eu vi o PSG jogando aqui na nossa série. Acho que é o pior. Desparado, assim. Que a gente não consegue jogar. Tiramos dois. Tiramos dois. Para fazer. Para fazer. Para fazer. Para fazer. Para fazer. Gol! Coraçãozinho para vocês, turma. Para vocês, pô. Que isso, mano. Depois do primeiro tempo, tenebroso. Numa pedalada, não tirou os dois marcadores. Os caras caíram ali na finta. E aí, esquece. E os caras estavam marcando a gente bem para caramba no primeiro tempo, mano. Na moral mesmo, eles não deixavam encaixar um drible ali. Os dois foram no bote. 1 a 0. Parece até mentira. Depois de um primeiro tempo tão ruim. Pô, vamos ver o Scarlett. Carregando. Tocou para a gente. De novo na veloa, a gente consegue escapar. Vai levando. Zague não vai chegar. Vamos bater. Aí, esquece. Gol! Pode chamar que tem dancinha. Pode chamar. Pode chamar para fazer mais um. Para a festa da galera. O PSG volta diferente para o segundo tempo. Mais atento. Mais uma vez, a gente ganha na velocidade. Traz para o meio. E bate forte. Bem no cantinho, né? Muito no cantinho. Ele bateu forte ali. Sem chance para o goleirão. A bola pega lá naquele ferrinho de dentro da trave. Sobe. 2 a 0. Isso deixava ir mais, hein? Tava uma pedalada. Rapaz, os caras agora esquecem. De novo. Lá vem. Tapinha por cima. O goleiro salvou, mano. Voltou para a gente. O goleiro está fora ou não? Deu uma fatiada na bola e pegou no zagueiro. O PSG melhorou muito no segundo tempo. Mas muito. Muita coisa mesmo. Vem cruzamento. A gente vai tentar já dar um voleio ali, mano. Bora o contra-ataque. Será que vai rolar? Vai levando o Scarlett. A gente... Ai, consegui driblar o primeiro ali na finta de corpo, mas tinha um jogador na sobra ali. Boa. Scarlett de novo. O time vai tocando bem a bola. Já soltei aqui no lateral esquerdo. Bora, bora, time. Trabalhando. Deixa eu ameneri. Já toquei aqui no lado. Lá vem ele. O lateral entrou agora. Ai, tocou mal. Entrou agora não, né? Chegou agora no clube. Tem tudo pra ser um bom jogo. Hum, Montepelier chegando. Morita tem a chance. Tocou no resto. Van Dijk. Ele deu um elástico aqui. Nossa senhora. Não deixou eu passar, não. Tava atento. O elástico foi bem lindo, mano. Foi bem... Foi bem aplicado, mas o zagueirão tava realmente bem, bem, bem ligadinho no lance. Ó o Lucas. É um balãozinho aqui. Puxa. Mais uma finta. Nossa senhora. Foi levando. Linda jogada. Toca no Asensio. Time de tabela. Ai, tocou. Era na frente, mano. Era bem na frente que eu tava passando já. Vamos lá. Vai levando. Nossa senhora. Deixou perdido. Tem aqui no meio, ó. Vai, vai. Nossa senhora. Era pro Scarlett ter entrado. Não o Rafael Leão, né? Vai acabar. A gente conquista três pontos pra começar bem o campeonato. Mas o primeiro tempo foi preocupante. Jogamos nada, né? É, rapaziada. Ainda é chocado o que aconteceu com o Mbappé, cara. Que perda, velho. Na moral mesmo. Bom, agora a parada é o seguinte. A gente tem uma UEFA Super Cup contra a Juventus, tá? E olha só o time, né? Eu acho que vou ter que jogar de centroavante, gente. Deixa eu ver aqui o negócio. Vamos botar aqui nossa posição, função. Atacante. Tem SA e tem um atacante mesmo. Vamos botar de atacante mesmo. Eu perco um de overall, o que é triste. Mas acho que o time vai ficar melhor. Vamos ver agora. É, vai ter que ser assim, cara. Enquanto o Mbappé estiver fora por lesão, a gente vai ter que ser o atacante principal do time. Não tem jeito. O atacante ali central. Vamos fazer essa final agora, então, contra a Juventus. Que tem Chiesa, Vlahovic, Solé. E vamos tentar conquistar mais um título aí que a gente não tem na carreira. É isso. Vamos em busca da UEFA Super Cup da Europa. Campeão da Champions contra o campeão da UEFA, da UEFA Europa League. Acho que eu falei errado o nome da Super Cup, né? Mas enfim, é a Super Cup da Europa, pô. Ó, a Juventus já vindo, o Kovacic tentando. Cuidado, hein? Fecha, fecha, fecha. Zacari. Nossa, os caras estão vindo nervosos, mano. Já vindo uma pressão insana. O Menino roubou. Agora a gente tá de centro... Aqui, a gente... Vai, vai, vai. Vai, boa. Conseguimos. Conseguiu escapar. Lá vai o homem. Deu uma olhadinha pra trás. Ajeitou pra bater no cantinho. Gol! Com menos de cinco minutos, ele acha o espaço ali no meio da zaga e se mandou. Olha lá. Foi embora. E aí, mano? Deu uma tirada do goleiro ali. Foi frio, hein? Foi frio, hein? Tira do goleiro pra fazer o primeiro do PSG. Já mostrando que deu certo essa posição nossa aqui, né, gente? Já de cara, assim, fazendo gol. Nossa, melhor começo do mundo, né? Já tem marcação aqui. A gente já escapa. Boa. Bola no Choumeni. Choumeni se manda. O que ele vai fazer? Tocou. Voltou pra gente. Nossa, se eu bati, né? Rapaz do céu. Acho que é o Zeballos, o Zeballos, que tá jogando ali do lado. Fez uma deixadinha linda. Boa bola, boa bola. O cara vem... Ih, rapaz. Ficou no chão. A gente já escapa, ó. A gente já escapa. O Leão tá impedido. Agora não tá mais. O Leão ficou pra trás. Lá vem ele pra bater. Nossa, defesaça do Courtois. Olha onde tá o Courtois. Ah, o Courtois está aqui. Era nosso parceiro no Real Madrid. Foi vendido mesmo quando a gente tava lá. Caramba, batida forte, mano. Defesaça. Escanteio, Marquinhos. Deu um tapa pra trás. Vamos lá. Lá vem bomba. A batida. Que paulada. Que defesa do Courtois, mano. Escanteio. Vamos tentar aqui. Tira. Vai sobrar o chute. Que isso, amigo. Vamos tentar ajeitar aqui no Leão. Isso. O que o Leão vai fazer? Toca do lado. Tio Ameni. Tentar achar um espaço aqui, Tio Ameni. Isso, Tio Ameni. Lá vai o homem. Traz pra dentro. O cara que tirou foi o pau. Dominei a bola. Bateu. Vai se defendendo como dá ali a Juventus. Pô, a gente vai pressionando bem. Jogada linda. Zakaria sai na cara do gol. Tem uma chance de ouro. Zakaria. Zakaria. Donnarumma cresce. Kovatite por cima. Donnarumma. Que isso. Chocado com a sequência de defesa do Donnarumma. Primeira. Depois, ó. Ele voltou correndo. Cara, geralmente o FIFA entrega essa, né? Ele não entregou não, pô. Jogadinha curta. Boa. Saiu bem demais o time. Será que vai dar? Quase. João Mário roubou ali na hora, pô. Juventus agora melhora na partida. Eu chute. Escanteio. Jogadinha curta de novo. Tocou no meio. Escanteio pros caras. Zakaria tá jogando bem. Chutou. Acertou a zaga. Voltou no Solé. Vai bater o Donnarumma de novo. Opa. Foi falta. O time continuou, né? Mas, pô. Perderam a bola, mano. Mas o cara ganhou amarelo por causa daquele lance. Foi uma falta mal pesada, pô. Boa jogada do Rovella. O lançamento não foi tão bom. E o Medina chegou bem. Chogou muito bem, Medina. Final de primeiro tempo. Acho que se esse primeiro tempo foi bem disputado, o empate até seria merecido. A gente jogou melhor o momento. Eles jogaram melhor outro momento. Um jogão, ó. Oito finalizações lá da Juventus. Seis pro PSG. E vamos pro segundo tempo. Tem um Zebajos aqui. Ele toca pra gente. A gente consegue escapar aqui. Vai pra cima. Leva pro meio. Já toquei bonito. Ele devolve. Vamos de esquerda. Nossa. Passou muito perto. E o cabelo agora deu uma bugada linda, né? Caramba, mano. Olha lá. Tinha o Ameni passou na frente também. Rovela. Carrega. A gente já toca aqui. Vem o lançamento. A gente tenta uma puxada nossa. Foi uma dividida no ar ali, parece. Dá a impressão do PSG agora. Jogadaça. Lá vem o Dalô. Cruzou. Que tirada do pau. O pau tá jogando pra caramba, mano. Esquece. Passe interceptado. Passe interceptado. A Juventus perde a posse. A gente tenta escapar aqui na velocidade. Vai fazendo uma jogadinha ali pra escapar. Olha como acompanharam bem. A gente consegue escapar ainda, mas não dá pra levar pra área. Fazer o passe. Vamos o que ele. Zebajos. Tocou atrás. Tchou a Ameni. Tem a chance. Zacari. Carimba. Defesa. A bola vem pra gente. Que isso, mano. Se manda Juventus. Fez a finta bonita. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai na frente do homem? Já tô aqui ajudando. Fui driblado. Tentei ali. Roubar, não consegui. Os caras vão chegando. Tá jogando bem pra caramba, Juventus. Com o João Mário. Ai. Vai, vai, vai de cima, pô. Os caras segurando a bola demais. Covatite tá jogando muita bola. Roubei. Roubei a gente se escapa. Boa. Tentei. Olha, o cara não foi seco. A gente consegue escapar dele. A gente escapa do outro também. Linda arrancada. Cortou no meio de dois. Traz. Bateu na zaga. Ia ser um lindo lance. Tio Amelinho toca. A gente consegue escapar na veloura. Não vai ninguém pra área. Faz a finta. Escapou de novo a bola, mano. A gente tá com azar no segundo tempo. Sempre no último passo a gente tá se dando mal. Escanteio pra eles. Bola na área. Atirou. Opa. Tentou ali botar a mão na bola, mas a gente sai com ela. Ai, caminho perdendo. Vai, 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 Van Dijk. Isso. Olha a marcação vindo de cinco. Cara, os caras tão marcando muito. Ih. Conseguiu. Luta na frente. Já deu o tapa na frente. Lá vai. Pra fazer mais um. Bateu. Gol. E caí morto. Pra matar o jogo. Um jogo tenso, velho. Um jogo tenso. A gente conseguiu encaixar o contra-ataque. Ganhamos ali meio que na dividida, dominando. E aí bateu firme, hein. Bateu firme pra tirar do Courtois, que é um belíssimo goleiro. Bateu forte pra fazer mais uma. É o segundo homem. O Juventus não desistiu. Vai vindo. Aí tocou mal, né. Já soltei aqui do lado. Já soltou pra gente, mas o passo não foi bom. Na verdade, o zagueirão pau, que fez uma partida muito boa. Essa é a verdade. E salvou ali também. Um minutinho, gente. Um minutinho pra gente conquistar o título que a gente não tem ainda. Mas a Juventus ainda quer fazer um golzinho. Lá vem eles. Lá vem o Camisa 15. Vai cruzar. Segurou. Kiesa. Balançou, tocou no Vlahovic. E os caras marcaram mesmo. Pensei que não ia rolar, mas rolou. A Juve faz. Eu acho que esse gol deles aí foi justo. Jogaram bem pra caramba. Mereciam o gol. Mereciam talvez até um empate, mas... Umzinho já tá de bom tamanho pra eles. Vai. E agora, o Juiz Apita e PSG conquista o segundo título da temporada. E esse título a gente não tinha também. Faltou quando a gente jogava no Real Madrid. Agora temos. Vamos comemorar muito, gente. E vão confiantes pra temporada. É só manter esse astral lá em cima, Vilani. A galera, todo mundo chegando. Um a um pro pódio pra erguer o troféu. Pra comemorar a primeira conquista na temporada. E, obviamente, é muito melhor você começar ganhando do que perdendo. Já chegam mostrando a força desse grupo. Ah, tô contigo. E a torcida agradece. Fica feliz. Todo mundo gosta. Agora é a hora da foto dos campeões. Uma galera que tá ali se preparando pro resto da temporada. Tem que comemorar. Tudo bem que é pré-temporada, mas é uma conquista. E o ano promete. Aqui, rapaziada. Melhor jogador do campeonato foi para... Rincapie. Essa a gente não levou. Jurava que a gente ia ganhar também. Bom, eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora. Continuamos de centroavante? Ou vamos pra ponta esquerda e direita? Eu acho que o melhor cenário pra gente é centroavante. Por conta da lesão séria do Mbappé. Mas vamos comentando aí. A gente vai pensando o que a gente vai fazer. E vejo vocês no próximo vídeo.